Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comentou hoje o ataque terrorista que aconteceu na Somália e que deixou centenas de vítimas. O presidente disse que está consternado com o ataque e que repudia toda forma de terrorismo. Mais de 300 pessoas morreram após a explosão de caminhões-bomba em Mogadíscio, capital do país, no último sábado. A Somália é um país da África que faz fronteira com o Quênia e a Etiópia. Levantamento feito pelo governo federal mostra que as rodovias do país estão em melhores condições. Uma das rodovias melhor avaliadas é a BR-070, que passa pelo estado de Goiás. E os motoristas confirmam essa informação. Quem mostra pra gente é a repórter Luana Karen. Bené trabalha há 33 anos atrás do volante de um caminhão. Atualmente faz fretes em Águas Lindas de Goiás, cidade do entorno do Distrito Federal. Todo dia passa pela BR-070 e não tem do que reclamar. 100% de placa, de tudo, toda boa, não tem buraco não. A BR-070 foi uma das rodovias avaliadas pelo DENIT. Ela começa no Distrito Federal, passa pelo Goiás e corta o Mato Grosso, chegando à fronteira do Brasil com a Bolívia. A maior parte dos 1.300 quilômetros da BR-070 foi bem avaliada. O DENIT avaliou mais de 52 mil quilômetros de rodovias federais. Quase 70% delas estão em bom estado de manutenção. Pouco mais de 20% foram avaliadas como regular, quase 7% estão em estado ruim e 5% dos trechos foram avaliados como péssimo. O levantamento foi feito quilômetro a quilômetro e considerou critérios como defeitos no asfalto, altura da vegetação que margeia as pistas, drenagem e sinalização. A partir de janeiro de 2018, a pesquisa vai ser feita de 3 em 3 meses. A meta é fazer o levantamento todo mês. O ICM é um índice que foi idealizado pelo DENIT para a gente conseguir fazer o levantamento da malha rodoviária, das condições da malha rodoviária do Brasil como um todo. E de forma rápida, para a gente ter uma frequência de levantamentos muito maior, para a gente conseguir verificar se aquelas condições estão evoluindo ou evoluindo. Para a gente conseguir tomar umas decisões de acordo com as ações de manutenção que a gente tem. Seu Alcino sabe bem a importância de transitar por rodovias bem conservadas. Ele dedicou mais da metade da vida às estradas. Agora, já aposentado, faz fretes pela 070, num trecho que o deixa tranquilo para continuar trabalhando. O caso que disser que essa BR aqui é cheia de buraco, é com reta dele. É bem sinalizada. É boa demais. Tem que reclamar. E o assunto ainda são as rodovias federais. Nesse último feriadão de 12 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal registrou quase 46 mil infrações de trânsito nas estradas que cortam o país. Durante o feriado, a PRF fiscalizou quase 100 mil pessoas e 97 mil veículos. O balanço da Polícia Rodoviária Federal mostra que, durante o feriadão, foram registrados nas rodovias federais 1.225 acidentes, com mais de 1.200 pessoas feridas e 82 mortes. Ao todo, foram quase 46 mil infrações. Entre as mais comuns estão ultrapassagens irregulares, praticamente 5.700 motoristas flagrados, dirigir embriagado, cerca de 900 multas, a falta do uso de cinto de segurança, mais de 3.100 multas, e o transporte de crianças sem o uso das cadeirinhas de segurança, com um pouco mais de 400 infrações. O Ministério da Saúde vai destinar quase 20 milhões de reais para ampliar o atendimento às crianças do Estado do Espírito Santo. Os recursos vão para a construção do Hospital Materno Infantil, no município da Serra, e para o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, em Vitória. O ministro esteve na capital do Estado e falou sobre a participação do governo federal nessas obras. Vamos ouvi-lo. São mais 9.700.000 para a conclusão desta importante obra, deste Hospital Materno Infantil. Para a Viana também, estamos levando recursos. Para o Hospital Universitário, aqui da capital, vamos fazendo um grande tour pelo Espírito Santo, para anunciar a participação do governo federal em obras fundamentais, relevantes, para a saúde do povo capixão. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri